Ô, é bem! Eu faço mesmo. Faz, não tenho nada, nada aí, não tenho nada. Depois eu vou, depois, falo, eu vou usar nada, ó. Vai por lá. Vai por lá, 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 vai por lá. Uma vez, vai por lá, vai por lá. Ei! Peraí, calma, velho. Aqui não, velho. Calma, de lagar. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ah, tá. Você é ativo, né? Entendi. Ah, tá. Esse negócio de goi, né? Ah, ainda gosta de um fetiche, né? Sacana. Peraí, peraí, calma. Peraí. Não tô entendendo nada com esse negócio, então ficou pior ainda. Ah, tá. São cinco pras onze, velho. Peraí, peraí que eu não sei de cor, não. Peraí, pode ser nove e um, anota aí. Não, pô. Ah, não, não, não. O negócio com animal não rola não, viu? Nada disso. Ah, vai por lá? Pretende. Pode ser. Eu não me pego pra ele. Dinheiro, não me pego dinheiro pra ele? Pode pegar? É. Eu não pego, 별. Oi,ru. Espaço com ele pra salary, eu pego pra ele. Vou te pego você. Porra, velho! Eu adiovo! Bicho errado, velho! Porra! É, vai ser legal! Legal! Fiz que é! Me paga mil! Vou partir! Vou fazer burro! É bem duro! Tá vendo? Tá vendo aí? Ah!